Bom pessoal, então aqui a gente vai entender as duas formas que a engine tem para renderizar a tua imagem. Então a primeira forma que ela usa por padrão, seria o método da rasterização. O método da rasterização está há um tempão aí na área de games. Então o que seria praticamente isso? Ele pega a tua cena, por exemplo isso aqui, então isso aqui é feito por polígonos individuais. Se eu vir aqui, você vai ver que eu tenho um triângulo, talvez não dê para ver também, mas é menor. Então uma face é composta por dois triângulos, triângulos é a melhor forma planar, diria assim, que você vai ter. Então tudo é feito por triângulos. Então, aqui acho que dá para ver bem. Então aqui, o que a rasterização faz? Imagina ela fazendo um plano, tem um plano da minha tela, aqui, ele gera um plano e projeta os polígonos nesse plano de uma forma 2D. Então ele está fazendo isso constantemente. Então isso seria a rasterização. Vou deixar aqui uma imagem da NVIDIA, que mostra para você mais ou menos como é que funciona esse processo que você está vendo. Então, é isso pessoal, essa técnica é usada, como eu falei, por décadas. Então, uma engine é um motor, não, é todo motor gráfico. Geralmente é feito para fazer jogos, nos jogos tem que ter um tempo de resposta alto. Você apertou para frente, aqui ó, e é para estar respondendo. Você não pode esperar todo aquele processo de nenhum render progressivo para depois ele me jogar a imagem. Não tem como. Então, com essa dependência, essa necessidade, foram se criando engenis, técnicas com o tempo. Até essas técnicas foram melhorando com o tempo. Por exemplo, vamos imaginar assim, aqui, sombra de contato. Então, aqui ó, esse moço, puxa ele para cá, ele tem a sombra indireta, ele aproxima ele e cria uma sombra de contato ali. Embaixo também, ó. Então, isso é um exemplo de algo que foi desenvolvido por décadas. Pelo menos no modo de rasterização. É... Aqui, reflexo. Também. Porque não pode ser puro. Não pode ter um reflexo puro porque não tem máquina no mundo que vai suportar isso em tempo real. Seu reflexo rebate ele várias vezes e voltando para você ver. Então, essas técnicas foram sendo criadas e aperfeiçoadas por... Tem 30 anos aí. Já de estrada. Imagine tem... Desenvolvente e oito, mas... Antes, pessoal, o pessoal já trabalhava nisso. Então, isso aí é uma coisa que não é fixa por empresa. É uma coisa que vai se desenvolvendo... Na... Na indústria inteira. E foi desenvolvendo até que a gente tem... Isso. Então, aqui eu já tenho uma ação global em tempo real. Rápido. Certo. De certa forma, o Lumen tem o seu peso. Mas, pelo que ele me apresenta na tela... E o tempo de resposta que eu tenho... É muito rápido. Mas, muito rápido isso aqui. Certo. Então, é mais leve. Por conta disso. E do outro lado, a gente tem o método do Path Tracing. Way Tracing. Certo. Então, é isso. Você tem que imaginar... É o mesmo plano na sua frente. Certo. Imagina ter um plano. Ele gerado. Só que... Em vez de ele procurar o polígono. E projetar ele numa malha 2D. São raios. Vários feixes de luz. Que nem fótons mesmo. Então, na realidade, o que acontece? Na vida real. Lá do Sol, vem raios de luz. Bilhões. Trilhões de fótons. Lá tem a atmosfera. Lá ele se dispersa um pouco. Chega aqui. Bate na superfície. E bate. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Cinco. Oito. Dez. Vinte. Trinta mil. Trinta mil. Milhões de vezes. Certo. Então, ele bate. Vai. Vai. Vem na sua pupila. E você vê. Isso. Só que. No método aqui. Do ray tracing. No path tracing. É de certa forma invertido. Você vai ter o raio saindo da câmera. Projeção aqui. Ele vai. E acerta o objeto. Imagina milhões. Bilhões. Talvez até bilhões de raios. Saindo. O pixel. Então. Ele vai. Bate. Específico. Pontinho ali. Do pixel. E. Dessa informação. Ele vai. Retorna. Câmera. Dizendo. Olha. Isso aqui. É um objeto de cor branca. Desse ponto pixel. É branco. É. Aqui eu não vi. Rogosidade. Sei lá. Trinta por cento de rugosidade. É. Sei lá. Especula. 25%. E. Retorna isso para a câmera. A cor. Com essa informação aí. Você tem. A informação na tela. Certo assim. Se vai no material como um reflexo. Ele vai no reflexo. O reflexo. Ele rebate. Como realmente é. Vai atrás do objeto. Refletindo. Até parar nele. Depois você vai para o sol. Último. E o ponto final seria o sol. Então ele faz esse processo reverso. Com. Milhares. Bilhões de pontos. A gente pode até ver aqui na prática. Eu ativo o path tracing. Os pontinhos. Tá vendo ali. Então ele gera isso. Para gerar imagem. Então você. Dá para notar porque é mais pesado. Para gerar esses milhares. Bilhões de pontos. A forma como eu te. Expliquei. Tu imagina. A tua placa de vídeo. Fazendo isso. Milhões de cálculos. Que ela está fazendo ali. Para o segundo. Ela está gerando isso. Então. Obviamente. Vai ser algo. Progressivo. Você não vai ter o resultado instantâneo. Então. A gente tem nota. Vai trabalhando. Trabalhando. Até melhorar. Até certo ponto. Aqui é porque eu pus o limite. Mas você pode deixar sem limite. Quase. E quanto mais ponto ele gerar. Melhor tende a ficar a imagem. Certo. Aqui já está muito boa. O path tracing. Mas é algo. Fisicamente correto. Vai ser o mais próximo. Do físico. Então. Você vai ter o corona. Você vai ter o array. Tudo funciona. Em cima. Do path tracing. Imagine. Tem ele embutido também. Certo pessoal. Então. Aqui eu vou deixar a imagem também. Para você entender. A própria NVIDIA. Ray tracing. Path tracing. Como é que funciona. Então. Obviamente. Se você vai criar um jogo. Você não poderia estar criando assim. Porque. Mexeu. Um pouco a câmera. Até um passeio virtual. Certo. Mexeu um pouco a câmera. Esculhamba. Tem que começar de novo. Vai lá. Então. Ainda vai demorar alguns anos. Talvez. Alguma década. Doze. Para a gente ter isso. Instantaneamente. Então. Imagina. Que o path tracing. Vai virar uma coisa. Instantaneamente. Mas até lá. A gente vai usando. O método. Do. É. Interessação. É. Até esse caso. E. É. Nesse caso. Seria isso aqui. Pessoal. Entender mais ou menos. Como é que funciona. Esses dois métodos. E que você tem isso. Dentro da própria engine. Então. Tem pessoas. Tem alunos. Que só usam o path tracing. Beleza. Super para ele. Eu particularmente. Não uso muito. Eu acho que a ideia. Da engine. É você criar. Algo. Interativo. Assim. Que você passeie. Pela cena. Mas está aí. Para todo mundo usar. Até ele nasceu. Uma curiosidade assim. Nasceu. Um. Estudo. De inteligência artificial. Fazendo a engine. Certo. E resolveram. Jogar o path tracing. Dentro da engine. Que isso já existe. Faz tempo. Certo. É. E também. Pela necessidade. Por que. Porque a engine. Está sendo muito usada. Em cinema. E arquitetura. Existe uma certa demanda. Para isso. Está funcionando. Então. É a única engine. Que você vai ter. Que eu conheça. Que você vai ter. Um path tracing. Embutido. Nela. Porque isso aqui. Para jogo. Não tem utilidade nenhuma. Pelo menos por enquanto. Não pode jogar. Algo. Assim. Pessoal. Então. Seria isso. Espero que tenham. Tenham conseguido. Compreender. E ficamos por aqui. Pessoal. Se você curtiu. Lembre de deixar o like. E seguir o canal. Até mais.